Você sabe que a gente sempre fala da importância da vacinação, não só para a Covid, mas tem também vacinação de rotina. O Salso Kinder vai atualizar as informações aqui de Franca, porque os postos eles continuam abertos e tem até um horário ampliado para dar essa oportunidade. E o calendário ele é atualizado todos os dias, né, Kila? Exatamente, Samuel Alcinto. Diariamente o calendário sofre essa autorização e a gente tem aqui as informações. Bom, está mantida a vacinação em vários postos, das 8 da manhã às 7 da noite. E a gente destaca como, por exemplo, primeira, segunda e terceira doses de 12 a 29 anos para gestantes e quarta dose para 30 anos ou mais. Profissionais de saúde, quinta dose, imunossuprimidos com 18 anos ou mais. Isso para a marca Pfizer. Ainda também está disponível a vacina contra a influenza para a população em geral, com idade a partir de 6 meses. No caso da meningocóxica C, a Secretaria de Saúde está imunizando as pessoas na faixa etária de 11 a 19 anos. Além de profissionais e trabalhadores que atuam na área com o objetivo de aumentar a proteção, considerando a gravidade e a letalidade da doença, independentemente da idade. E por fim, a Secretaria de Saúde mantém a programação das vacinas de rotina para a atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes. Samuel Cinto.